Vocês vão ouvir, mania, cantar um fado de Amália e olham para ela. Fingi que ela recitou. Estamos a brincar. Igual a ela não há ninguém. Trago o fado nos sentidos Tristezas no coração Trago os meus sonhos perdidos Em noites de solidão Trago versos, trago sons De uma grande sinfonia Tocada em todos os tons Da tristeza e da agonia Trago amarguras Aos mortos Lucidez E desatinos Trago Ciclos Os meus olhos Que choram Desde menino Trago noites De luar Trago planícies De flores Não Trago o céu E trago o mar Trago duros Ainda maiores Ainda maiores Ainda maiores Ainda maiores Ainda maiores Ainda maiores Ainda maiores